Você é louco. Você é louco. Começou com os Tech House e daqui a pouco surgiu pros Bassline que... Bassline show de bola. Meu Deus do céu, isso aí é a nova moda nos Estados Unidos, tá ali sabendo, né? É, os caras tá tudo... O negócio agora é grave, grave, grave. Os caras só querem saber de grave, vão empurrar grave no povo. E grave não falta no Love Story, né? Ali é grave mesmo. Hoje à noite estamos lá, hein? Hoje à noite é a partir da meia-noite. Mais uma super festa sabadão no Love é nóis. Com certeza. Ô, vamos pra lá sim, pô. Vamos pra lá sim, a gente vai estar lá no Mavá a partir das 11 da noite. Pista 2 com o melhor do eletrônico, lá na Rua Airi, número 16, lá no Tatuapé. Entre a estação Tatuapé e Carrão do Metrô, aqui na Zola Leste, tá certo? E depois, Beto, vamos direto pro... Vamos pro Love Story, vamos fazer uma bagunça lá com o Clássio. Vamos lá fazer uma bagunça. Beleza, galera, esse é o BPM, todos os sábados a partir das 7 da noite. Convidado especial, Clássio Sampaio. Mano, prazer, com certeza. Cara, prazer mesmo estar aqui no BPM, aqui com vocês. Mais uma vez aqui no Canal DJ. Valeu, tamo junto, até a próxima. Tamo junto, misturado, sapecado e muito mais. Próximo nos decks, DJ Julinho e JJ. É nóis. Ô, é o Gaio, quem vai ser o próximo? JJ? Beleza. Canal DJ, eu sou o que você vê.